Foi por volta das 7 horas e 20 minutos quando este atropelamento foi registrado em Pato Branco. Uma motocicleta trafegava pela rua Ivaí quando colidiu contra um senhor que atravessava a rua no bairro Pinheirinho. Uma equipe do SAMU socorreu a vítima que sofreu alguns ferimentos e foi encaminhada à unidade de pronto atendimento de Pato Branco.